A Lua Eu sou um ligado e fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina, não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina, não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração No outro dia a gente se vê, vou pro lugar que lembre do sertão E canto um short pra te convencer, vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser A Lua quando brilha falo de amor, julgado desse chato sinto teu calor A noite acordado sonho com você E aí, eu sou um ligado e fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina, não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina, não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração No outro dia a gente se vê, vou pro lugar que lembre do sertão E canto um short pra te convencer, vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até, até quando Deus quiser